Bom, galera, ó, vamos lá, a gente fez aqui o dragão de ar, ele tem quatro asas, tá? E a gente vai pegar o dragão, cadê o dragão? Aquele ali, ó, verde. Pega lá o seu dragão lá pra nós ir. Vamos primeiro em qual? No gelo? De gelo? Você quer o de gelo? Tá bom, então eu fico com o de pedra. O de pedra parece um gordinho, só que ele é uma versão amarela. Ele é? Ele é barrudo. Vai lá, 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 bichão, filho. Eita. Nossa, quase que eu vou com tudo pra baixo. Caraca, mano, se você olhar pra baixo ele desce com tudo, velho. Meu Deus! O dragão é incontrolável, velho, é uma Harley Davidson. Meu Deus, caraca, mano. É da hora, nossa, tem coisa aí pra amarrar? Caraca, muito fácil. E vamos pra dungeon primeiro. Ih, já vamos pra dungeon, já? Vamos pra dungeon, então. É, depois tem que pegar o ativador, né? Não pode esquecer. Cara, seria bom se a gente fizesse um escudo, velho. A gente também é meio burro, né? Então, mas não tem madeira aí? Madeira e ferro. Não, madeira e ferro, se não me engano. Cadê a madeira? Faz uma craft dele pra nós. Cadê a madeira? Tá aqui, ó. Nossa, que madeira linda essa daqui, cara. Com pintinha. Pronto. Agora a gente tá bem. Agora a gente tá belezinha. Belezinha. Você tem um diamante aí, guarda? Quantos diamantes você tem? Dá pra fazer o quê? Dá pra fazer um monte de coisa. Tem aqui, ó. Três diamantes, ó. Três? Treze. Treze. Elmo de diamante. Dá pra fazer dois elmo. Faz dois elmo, hein? Faz dois elmo. É, porque... Torce os diamantes de volta. Já, já fica melhor. Nossa, que bonito, velho. Nossa, que skin da hora. Parece um cavaleiro do zodíaco. Vambora. Vambora. Tá bom. Agora a gente tá fera agora. Nossa, mas é melhor segurar o shift pra defender mesmo do que o... Não, não é melhor. Ué. Ué que nasceu aqui. Você tá banido desse mundo, rapaz. É o espírito de um orque, velho. Sai fora, mané. Esses esqueletos. Você não foi convidado pra essa festa. Aí, ó. Finalizamos a dungeon. Mas, cara, cadê o loot dessa dungeon, velho? Eu peguei, pô. Eu sei, mas tinha que vir um baúzão no fim, sabe? Boladão. Ó, aqui tem os orques. Pega aí, pega aí o ativador aí. Ó. Saiu o botão de pulo. Ai, ai, ai. Mano, vou entrar... Vou fazer uma entrada triunfal. Olha por onde eu tô vindo, velho. Tá vendo aí? Ei! Desci da cabeça dos malucos. Ih, eu vou morrer. Ih, ai, 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 ai. Nossa, tem um... Olha, mano, buraco. Nossa! Olha o tanto de bicho que tá ali no meio. Esses vãozinhos. Nossa, se caiu aí a morte, cara. Não cai não, velho. Pau, pau, fechou. Eita, pai. Eita, pai. Eita, pai. Pau fechou. Toma. Que é... Star Wars. Não quer não. É Sky Wars, na verdade. Sky Wars. Cara, esse cara é muito chato, velho. Ele não deixa a gente chegar perto dele, velho. Que bicho chato esse cara aí. Nossa, eu tô com meio coração, cara. Se morrisse, ia ser muito engraçado. Caraca, ia ser, né? Ia ser porque não é você que ia morrer. Putz! Ai! Putz, eu vou ter que soltar meu dragão, cara. Caraca, eu me lasquei, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá na... Na de terra, agora. Você quer spawnar o dragão primeiro? Não, vamos lá, a gente spawna os dois juntos na volta. Já tem um receptor aqui. Nossa, mas desce rápido, hein? Caraca, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar esse pouquinho. Ué, mas não é... Calma aí, calma aí, irmão. Dá uma carona aí, mano. Eita, quando eu tô... Entra embaixo da água pra tu ver. Vixe, buguei algo de tudo. Entra pra você ver. Build. Credo, Chris credo, mano. Buguei tudo. Vamos olhar meu barquinho navegando. Tem que ter uma caverna aqui, ó. Os ogro não briga na água. Você tem medo? São sujos, que nem o Xireque. Vamos lá. Vamos lá, chegou aí. Chegou os bullies. Bullie nassos. Vai tomando, vai tomando. Vai tomando. Olha, esconderijo. Ah, lá, picoreta. Achei uma espadona de diamante zerada. Os caras acharam que a gente ia estar a essa altura do campeonato sem espada e diamante. Esse cara se machimou, gente. Porque é... Verdadeiros campeões. Bicho, mano. Olha isso, protegido agora, hein. Agora o coquinha tá protegido. Deixa eu dar uma iluminada aqui, que senão vai nascer uns... Uns mob besta. Caraca, quando entra na água, fica bugado, velho. Ai, caraca. Nossa. Nossa senhora, deixa eu sair daqui. Tem alguém atirando muita flecha em mim. Vou tocar fogo nesses bichos aqui. Taca fogo. Tô defendo as flechas. Bicho no baixo, pega fogo. Ah, não! Morri, velho. Não bota fé. Puta vida. Isso aqui, é aqui. Deixa eu mostrar. Caraca, espera aí eu chegar, mano, pra mostrar, mano. Cara louco. Cadê? Cadê? O que aconteceu aqui? Pegar aqui, ó. Aê. Pegamos aqui o... Ativador de pedra. O que é que você achou? Ah, os diamantes que você... Não, não. Joga os diamantes não fora. É pra ser que você tinha achado um baú. É isso que eu falei pra ele. Esperar. Beleza, galera. Ó, pegamos os dois. Agora vamos spawnar eles e ir... Pra ilha do fogo, que é a última ilha onde tá o dragão mais poderoso. Tomara que tenha um dragão lá pra nós enfrentar, velho. Vai ser da hora. Vamos lá, vamos spawnar os dois. Vamos spawnar o de... O de pedra e o de gelo. E o pau vai cantar, velho. O que aconteceu? O que é isso? Sala de aula? Bom dia, professor linguiça. O que é isso? Nossa, o cara tá domesticando. Nossa, o cara tá domesticando. Nossa, o que é que eu tinha com o mouse? O mouse ficou doido. O cara tá domesticando animais. Aê, a trupe. Ô, amiguinho, você é muito legal, viu? Mas eu vou substituir pelo de pedra. Cadê? Vamos vender as coisas aqui. A última pedra, né, os? A pedrinha, a pedrinha lascada. Tá, vendi aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o dragão novo, galera. Olha aí. Fala ele pra nós ver. Nossa, pescoçudão. Que da hora. Olha que louco, velho. Olha a cara dele, velho. Nossa, mano. Que da hora. Fica aí. Ficou de perto. Caraca, que demais, velho. Nossa, esse dragão mais bonitão de todos. Olha. Que da hora. Ele tem uma cara de doido, velho. Bota a cela aí pra ver se ele é bom. Peraí, precisa da cela. Não, tem que precisar. Ele não vai controlar desse jeito. Sim, mas cadê a cela? Calma aí. Você não pegou, não? Não. Eu vou pôr pra spawnar o meu agora, hein. Beleza. Vamos lá, vamos lá. O meu é de terra. Vamos lá, certo aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bimba. Ah, chifronésio. Nossa, chifronésio. Caraca, que coisa mais linda, velho. Gordinho, parece o Batata, Dona Batata. Olha, Batatona, né? Olha, não parece do... Como o Trinasse o Dragão? Batata, velho. Olha que linda, cara. Nossa, gostei pra caramba, velho. Nossa, o bicho é bruto, hein, velho. Que ele é meio ruim de dirigir. Aê, galera. Conseguimos os dragões mais da hora do jogo. Os mais fortes, né? O Karominha tá com o cristal dele ali, o de gelo. E eu tô com o meu... É... Tá. Vamos colocar nome, mano. A gente não batizou eles ainda, mano. Deixa eu ver aqui se eu acho a nossa... Ver se você acha uma bigorna, cara. Tem que achar uma bigorna de qualquer jeito pra gente batizar eles. Vou deixar ele aqui e eu sei que aqui tem uma bigorna. Vamos procurar uma bigorna pra batizar ele. Achei a bigorna. Putz, achei rápido ainda. Que beleza. Tô voltando aí, tô voltando aí. É aqui? Onde é que volta aí? Jesus do céu. Aqui, achei. Tô voltando aí, voltando aí. Qual que vai ser o nome do seu? Quer uma sugestão? Cristal. Cristal. É. Tô. Tá, pega. O que foi isso aí? Armadura. Nossa, monstrão, velho. Veneno, cara. Nossa, velho. Ó. Vou colocar aqui. Vou pegar a sua e a minha name tag. Vou deixar uma aqui. Que é do dragão de fogo, velho. A gente pegar ele. Qual vai ser o nome do seu? Pode ser cristal. Quer cristal mesmo? Pode ser. É um XP só. Cristal. Ó, tá aqui no chão. Mas espera aí pra batizar. Pra gente mostrar no vídeo. Calma aí. O meu vai ser... Ó, eu vou colocar o nome. Olho de peixe. Por quê? Em homenagem ao dono da batata. Olho de peixe. É, ele não tem olho de peixe. É, em homenagem ao dono da batatão. Cadê você, ó? Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Olha, passa um pano. Ah! Olho de peixe! Vamos lá, vamos lá batizar a cristal. Cadê ela? Ela tá doidinha. Ah, cristalina! É, a sua é fêmea e o meu é macho. Ou vice-versa. A batata era fêmea, né? Deixa eu quebrar isso aqui. Calma aí, ô de peixe. Aí. Bom, vamos lá então agora enfrentar o dragão de fogo. Poderosíssimo dragão de fogo. Deixa eu só guardar umas coisas aqui que eu tô cheio de bugirando a velha. É counter de fogo, ele quer counter meu, né? Deixa eu guardar umas coisas aqui que eu tô cheio de bugirando.